Música Semáforo verde, vamos lá porque nós é caçador de grua e o freio motor é top, é top! Aquele destino em Sideline galera, nós ir mais uma vez com vocês, diretamente de Londres, vamos caçar aí mais uma obra nova, mais uma obra, acho que eu tenho que virar aqui né, aqui mesmo. Música Deu uma freada meio que brusca ali antes ali, a dar uma mexidinha pra frente. Música O cara tava pra sair da rodovia lá, acho que ele repensou e jogou pra dentro de novo, eu tava passando, eu tive que encarcar o pé no freio né, tô vendo a cinta ela tá esticada pra frente. 10h51 da manhã Ai 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 Vamos lá ver como é que é esse lugar aí, não sei se é na ferrovia lá na linha do trem. Como sempre, vamos descobrir juntos. Vamos lá no Modelen O que é que você está buscando? O que é que você está fazendo? Eu estou goinando a 503 pra lá então bora pra lá nós estamos meio show esses dias aí que passamos um período meio que complicado meio que problemático né mas é só uma fase mesmo aí, vamos ver se a gente ajeita tudo aí com com sabedoria pra sair do melhor modo possível problemas problemas pessoais com família é sempre complicado acho que dia dia 5 de novembro vai ter uma a corrida de caminhão vai ter aí eu acho que é o campeonato britânico parece fórmula britânica lá de de Eurotrack não Eurotrack é, só falta ser Eurotrack Simulator as cadelões cheias de rosa lá parece pra velório que porra é essa é pra casamento olha lá doideira fórmula fórmula não Eurotrack fórmula track vai rolar uma corrida vamos lá filmar lá vai ter os caminhãozinhos em disposição foco de artifício vai ter até altas paradas legal lá aí nós vamos lá filmar fazer as filmagens aí pra vocês verem como é que é a corrida deles aqui esperando que não que não venha chuva e dia 14 deveria ter feito isso mas eu fiz já jogar pra cá que pelo menos dá pra você passar vai que dá pra você passar deveria ter parado a dança mas foi mal aí vai que dá pra você passar qual tanto espaço tem lá pra ele passar bicho é meio ruim dia 14 de novembro vai ter o jogo do Brasil aqui né seleção brasileira obviamente tô doido pra ir lá já comprei até os bilhetes a ocasião que vai ter porque eu sempre tive vontade de assistir o jogo da seleção mas nunca nunca deu certo de ir ou porque era caro demais ou por isso ou por algum motivo não dava certo de ir 14 de novembro vamos lá assistir o jogo da seleção canarim dia 5 como eu falei a corrida de caminhão e 14 o jogo da seleção e acho que na outra semana acho que na semana do dia 14 vamos ver se eu vou ter que descer lá na Itália pra pra resolver pepino resolver problema acho que vou ficar uma semana pra lá e eu tenho que ir de carro vou de carro porque eu tenho que trazer uns negócios que ficou lá pra cá deve estar por aqui por perto aqui né não sei se vai ser isso aqui tem uma obra ali acho que mas tá falando que é mais pra frente lá Ferry Lane número 4 será que vai ser essa daqui tamanho da obra aí agape HPC frames acho que não vai ser não vamos ver mais pra frente aqui tem outra grua ali na frente ali vamos ver aquela outra grua lá HPC frames o problema é que as vezes não tem o nome fora porque a empresa trabalha debaixo de outra opa 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 mesmo vamos ver se é naquele site ali porque o navegador manda lá pra dentro né mas a rua era aquela lá de trás na Ness esse daqui não hello buddy HPC have a look HPC isso aí drive in or reverse drive in drive in dá uma barrela que tá aquilo ali dá uma rézinha aqui vamos entrar no portãozinho de lá aí o nome tá na porta aqui já não é o nome que tá na nota completamente diferente o nome do você vai ver o do o o o ok 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 Eu tinha que ter subido em cima daquele troço ali, né? Ah, os ferros estão aqui, estão se carregando ali, ó. Entendi, já. Ah, onde é que ele vai querer agora? Perguntar, né? Bom, achar a gente achou. Vamos lá só dar uma perguntada. Vamos sair do campo de batalha agora? Ah, sem pegar ali o bloco, o negocinho de concreto ali. Escavadeira, caminhão pra todo lado, né? Ele está começando agora, essa obra aqui. E agora eu acho que pra sair a gente tem que passar ali por cima, ali, né? É, é. Olha, eu acho que não, sei lá. Negócio de ferro aí é pra tirar a lama dos pneus, pra não ir pra rua lá, né? Porque senão dá problema pra o negócio da obra aí. Pode ir lá? Pode ir lá? Pode ir lá. Pode ir lá. Vai ter o passagem pra nós. Vambora. Entreguei a concluída. Com sucesso. E é no esquema lá que eu, que eu falei, né? Na porta da, da, da obra ali tem o nome e a empresa que eu tava procurando é lá dentro, né? É outra, né? Aí aqueles negócios de, é uma empresa debaixo da outra, às vezes fica meio complicado pra achar, né? Mas, do jeito de outro a gente consegue achar tudo. Beijo na bunda, galera aí, que eu mando a gente sair de lado com vocês aí mais uma vez. É nóis. Se inscreva no canal aí, você que curtiu o vídeo, dá aquele like também. Pra fortalecer a amizade. Colocar aqui pra voltar lá pra uma empresa. Vamos ver, 59 milhas, uma hora e meia de estrada. Opa! Fuma! Tchau! Tchau!